Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar dos cantores Iguinho Linha e João Gomes Uma fã foi subir no palco ali e Iguinho Linha teve atitude surpreendente Onde pegou diversas pessoas de surpresa Mas esse mundial conteúdo eu gosto de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, a primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês Antes de eu trazer a notícia de Iguinho Linha é de João Gomes O que acontece rapaziada, João Gomes foi visitar a roça Uma fazenda ali, tinha um cara que cantava bastante Ele resolveu lhe dar uma oportunidade Eu acho esse momento muito top e digno de muitos aplausos Já não estou mais na roça não, só estou postando os vídeos que eu estava lá mais cedo Agora lá na roça Tinha um cabo que cantava a verdade Tinha um cabo que cantava a verdade, não é João Gomes não É um sabiá menino Um galho de campina, açoitando Limpando as uvas lá Tava lá limpando as uvas, trabalhando e disse Eu gosto de cantar e não sei o que Vocês vão ver Já não estou mais na roça não Só estou postando os vídeos que eu estava lá mais cedo Agora lá na roça Tinha um cabo que cantava a verdade Tinha um cabo que cantava a verdade, não é João Gomes não É um sabiá menino Um galho de campina, açoitando Limpando as uvas lá Tava lá limpando as uvas, trabalhando e disse Eu gosto de cantar e não sei o que Vocês vão ver Pois é rapaziada Como vocês viram aí, João Gomes Dando a oportunidade a esse cantor aí Que querendo não estar iniciando Achei isso muito massa E caso vocês queiram conhecer esse cantor Um pouco mais É só lá no meu Instagram Que é Que eu postei no feed lá Deixei no Instagram dele e tudo mais Vale muito a pena conhecer ele Porque o cara canta mesmo De verdade E quem sabe Nós não vamos ter um mais novo fenômeno Da música na Nordestina Nesses próximos dias A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo os cantores de Guilherme Lulinha Vem circulando o vídeo nas redes sociais E uma atitude muito massa deles O que que acontece rapaziada Eles estavam cantando normalmente E aí uma fã foi subir no palco E os seguranças automaticamente Claro, os caras tão ali pra trabalhar E proteger a integridade dos artistas E aí quando a moça foi subir no palco Os seguranças foram lá E tentaram tirar a moça E Guilherme Lulinha vendo a cena Eles foram lá E abraçaram a fã Eu achei isso muito massa Porque os caras estão iniciando agora E as coisas tem que acontecer dessa forma Ter a humildade Quando um fã vai subir no palco Abraçar e tudo mais Porque quando você é fã Sobe no palco Você não abraça Não dá uma atenção Por mais que não é certo Um fã subir no palco Porque os caras estão trabalhando e tudo mais Porém Ali Mostra O tamanho que é O artista O artista É O artista O artista O artista O artista O artista Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, foi essa atitude de Guilmolinha, eu achei muito massa, velho, eles remerecedores demais do que vem acontecendo na sua vida Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje mostrando para vocês, quando eu estava gravando aqui, a câmera foi lá e encheu o cartão de memória, por isso não está aparecendo a minha imagem Mas desde já, muito obrigado e espero vocês a qualquer momento, tamo junto Tchau